Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinha, alma genta, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Falar comigo não faz mistério Falando sério com você eu vou fundo do que der Sempre te amei do começo ao fim Sei que errei, mas não foi tanto assim Tente entender, dê uma chance a mais Eu e você, o resto tanto faz Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Aqui onde o tempo parece parado Eu só quero te perder Cavalga em meu corpo molhado Cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais importa aqui e agora Sou eu e você Sou eu e você Nada é proibido Você pode tudo em mim Nada é proibido Somos dois amantes Pra sempre amantes Num amor sem fim Não posso conter A minha paixão Quando sinto você me tocar Não sei controlar Minhas emoções Eu adoro o seu jeito Eu adoro o seu jeito de amar Gosto demais De tudo o que você faz Em tudo eu sou seu fã Eu gosto do seu jeito de sentir daquilo Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso é que eu não posso viver Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho em mim Não tem desespero Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Feliz Feliz Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure E dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer um amor assim? Você ama matemática Eu adoro português Me arrependo do que fiz E você do que não fez Eu preciso de silêncio E você de multidão Dois jeitos de ser Num só coração É E é por tudo isso Que está dando certo Melhor coisa do mundo É ter você por perto Segura a minha mão É seguro nos seus braços Eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Nunca mais solidão Solidão Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação E esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala com o coração Você deixou seu passado fechar um caminho Que ia se abrir Ai, que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou um velho carinho Por coisas Que eu não consigo cantar Hoje eu tenho certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ah, que pena Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só conto pra você Mas ninguém Porque você me esquece E some Baby Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Não gosto muito de política Tô procurando um grande amor Sou um sujeito meio tímido Quem fala pouco saca tudo Saber ouvir é mais saber Sou aprendiz desses mistérios Do viver Eu vou levando a vida, vida me levando Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida me levando Eu vou levando a vida Legenda por Sônia Ruberti